Música A banda The Blank tocou um som mais calmo, mais cheio de personalidade. Apesar de pouca idade dos garotos, eles tocaram como grandes feras do rock. Música 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 E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E a noite continuou com outras bandas. A banda subpop, também muito conhecida na região, subiu no palco para mandar o seu som alternativo. Arranjos bem trabalhados e muita dedicação fazem dessa banda uma das melhores da cidade de Vilhena. Ainda subiu no palco, nessa mesma noite, a banda Mini Ramp. Vamos embora. A noite acabou, porque no outro dia... No segundo dia, o evento começou novamente com metal pesado. Para isso, foi convocada a banda Black Wizard. Confere aí. Outras bandas também a brilhantar o evento, como a banda Blackout, Brotherly Banda, MNA, The World Road Band. Agora é Cacol que nos aguarda. Encerramos aqui o nosso Diário de Bordo do Bito Rock de Vilhena. Até a próxima viagem. Marcelo Neri para o Diário de Bordo da Rede TV.